MÚSICA Pois é, o próximo Azul Porto é o último da temporada. Mas não se preocupem, prometemos voltar rápido. E este sou eu, já sem ideias para estes vídeos, cheios de criatividade e piada. Mas talvez, se meter aqui um drone a fazer umas imagens, até já safa a coisa. Amigas, a verdade é que isto não chega. Porque está curto? Porque não convidas um campeão de antebol, um vencedor da taça. Isto é a grande ideia, mas eu não estou a ver assim, conheço alguém. Por acaso assim não me está a vir à memória ninguém. Pois é. Vai, tu mais tudo. Está bem, vai tudo. Mas arranjei. Foi difícil, foi uma pesquisa muito avançada. E temos aqui o Diogo Branquinho. Oh Diogo, bem vindo. Muito obrigado pelo convite. Já vi que está a uma prenda, mas vamos falar já disto. Exato. Isso aí para o final. Olha... É engraçado para ti fazer vídeos como aquele, não? É bem engraçado. Eu gosto do teu sentido de humor e na verdade é aquela graxa inicial. Só para não fazer perguntas difíceis. Mas acho que ficou engraçado. É? Parabéns pela ideia. Parabéns a ti, tu foste um ator, não é? Obrigado. Achas que o acting foi bom? Ah pá, não sei. Estás com que idade? 26. Pronto, se calhar daqui há 10 anos. Estás a começar a largar o handball quanto? 36? 46? 56? Quando o corpo pedir, mas quero prolongar. 46, claro. 46, claro. 46 são se calhar os novos 30 na altura. 36, exatamente. Os 46 tu podes largar e ir diretamente para uma novela, eu acho. Olha, está aqui lançado o mote. Estou a brincar contigo. Olha, já sei que... Espera aí, tens aqui sempre esta foto. E pá, agora tenho esquecido de mostrar sempre esta foto. Podemos mostrar esta foto, Tiago Baranquilho. Porquê que eu escolhi esta foto? Esta é a foto que nós temos sempre aqui de convidado, de um porta-retrato que está... Pois, a produção já tem isso comigo, porque ela já está pelas horas da morte. Mas continua aqui. Esta foto eu escolhi porquê? Porque o teu jogo é muito caracterizado também pela forma como tu vives o jogo. Não é? Porque para ti um golo é uma coisa de um momento de, sei lá, libertação, de festejo. Qualquer golo é assim? Ou só alguns? Não, não, não. São só os mais... Os jogos mais importantes. São todos importantes, obviamente. Mas esses eram... Era um jogo que valia... Sabe para o Fabio que joguei este? Que valia um título. Que joguei este? Eu acho que isso foi a final. A final da... A final da... E esse foi um golo, acho que contra-attaque. Pois, tu agora tens o cabelo um pouco diferente também. Acho que eu... Eu na altura que estava cá o guarda-redes, o Thomas Bauer, deixei dois anos de ir ao cabeleireiro. Ficaste dois anos sem cortar o cabelo? Não. Fiquei dois anos a ir ao Thomas Bauer. Ah, e o Thomas é que cortava. É que vinha ao balneário. No final juntávamos ali, tipo, no balneário a seguir ao treino. Nós dávamos uma cadeirinha e tal. Ele cortava, ele tinha que... Por acaso era interessante porque eu até fui inicialmente, tipo, com uns pedidos. Tipo, quero assim e quero assim. E ele... Não, não, não. Isto é... Isto é... Isto vai ser como uma tela... Tu és a minha tela branca. Vamos ver o que é que sai daí. O que é que... Que cabelo é que está aí por dentro. Depois punha assim umas músicas para se inspirar. Era assim um... Seria ele cortava o cabelo de toda a gente? No papel? Ou havia alguém que não confiava? Dos mais audazes. Havia pessoal que não confiava? Exatamente. Eu, o Fábio, o Leonel, confiávamos e... E punhamos lá o cabelo. Também queríamos poupar. Somos um bocadinho mais agarrados. Ah, era de graça. Era de graça. Mas saías satisfeito ou não? Saía, sim. Eu gostava. E depois no final nós é que limpávamos e tal. Ah, mas tínhamos é que limpar. Limpávamos, sim. Nós é que limpávamos os cabelos. Ou seja, tu é que acabaste por trabalhar por ter... Por trabalhar e ele treinava lá conosco. Era interessante. Mas agora tens cabelo diferente. Sim. Quando tens o cabelo assim maior. Mais volumoso. É. Foi assim uma... Também não... O Thomas achava que ficavas melhor antes. Mas sabe o que ficava, sim, sim. Olha... Estavas a falar dos festejos, exatamente. E esse foi um festejo... Da final da taça que tu achas. Da final da taça que tu achas. Da final da taça. Eu acho que foi para aí o... Esta temporada é? O último contra-ataque, sim. E... Ou seja, o facto de comprar... O facto de marcar um golo e sentir que o jogo está quase ganho e que está quase a vir um título a chegar... Aí o festejo é mais infusivo e mais representativo, para saber. Jogo estranho este, afinal, foi? Foi um bocadinho estranho, porque... As duas equipas jogam um bom handball. Podia ter sido um grande espetáculo. Mas houve muitas explosões. Teve muito tempo parado. Ou seja, o handball é bonito porque é rápido, porque há muitos golos, porque há incerteza no resultado. Porque andam ali duas equipas de um lado para o outro, fantásticas, a fazer as suas coisas. E tudo o que é quebras não beneficia o espetáculo, penso eu. E podia ter sido melhor. Mas eu acho que foi um excelente espetáculo, porque estás a atacar, não é? Porque ganhamos. Olha, e esta camisola? Vais oferecer, não? Esta camisola vou oferecer por... Vaste ela num servieto especial ou foi a mais fraquinha que tinhas lá em casa? Não, não. A verdade é que... Primeiro tem aqui o símbolo de campeão nacional, que é que as esquinas são fantásticas. São fantásticas. Gosto. Especialmente. E é das Champions. E agora o que eu ia referir. Ah, não é... Guardaste uma boa. Não é uma qualquer. Também quis quebrar um bocado a monotonia de trazer a principal. Especialmente. E esta é representativa da época, porque o ano já não vai ser assim. Pois não. Mas vai ser outra. Quanto aos calções, que também te trouxe. Podes usar, que eu sei que tu jogas paddle, podes usar no teu paddle. Espero que não te fiquem... Tem dias. Pequenos. Ah, queres que eu... Achas que vai ficar pequeno? Isto dá uns cursários para mim, pá. Olha por aí. Muito respeito. Muito obrigado. Muito respeito a colar esta prenda. Ora é essa. Depois tu decides o que é que sai. Percebes? Para eu meter... Ok, ok. Olhando... Olhando assim... Depois decides o que é que sai. Nada de tirar, sei lá, o camisão do nosso Aloys, nem nada. Não, essa não. Ok. Vou deixar aqui e depois tu decides o que é que sai. Muito obrigado pela prenda. Ora é essa. Ficamos ao do Champions League. Mas olha, perguntas, não é? Agora veio a parto pior. Eu sei que vês o programa às vezes, não é? Vejo, vejo. Já gostei de algumas. Não preparei, não preparei. Não preparei. Estou de férias. Pus férias ontem. Aí foi? Já te estraguei as férias? Não, exato. Estás-me a comer um dia de férias. Então vamos lá. As perguntas. Com o Diogo Branquinho. De férias, mas claro, está aqui na mesma. Porque pá, é assim. Não há a caixa. Não há a caixa. Espera que não tenha peixe. Vamos lá. O que é que perguntas com o Diogo Branquinho? Tens e pá. Pronto, pá. Já sabes que é de graça isto, não é? Vamos lá ver se é de graça ou não, não é? É pelo convívio. É pelo convívio. Muito obrigado pelo meu fair play. Vamos aqui à primeira pergunta. É por coisas fáceis, pá. Não te preocupes. Olha o Rodrigo. Já para começar em grande. O que significa para ti vestir a camisola do grande futebol do Porto? Um abraço de Vila Real. Vila Real é uma boa terra. Gostas? Já lá fui muito feliz. Já? O que é que fizeste bom em Vila Real? Já lá fui muito feliz. Não tivemos assim uns campeonatos universitários e tal. Também tenho uma amiga de Vila Real que me ajuda muito assim nos testes e tal. Mas o que significa para ti é uma responsabilidade e uma honra vestir a camisola do Futebol Clube Porto. Há a boa responsabilidade de ganhar cá. E eu gosto disso e gosto de pressão. Mas sentiste essa diferença na tua carreira não? Quando assinaste pelo Porto que a coisa ficou diferente ou não? O ABC já era um clube exigente, habituado a ganhar também. Mas aqui tens uma massa adepta, como se costuma dizer. Uma massa adepta maior, um volume maior, uma responsabilidade se calhar um bocadinho acrescida. Mas a responsabilidade é a mesma de ganhar nos jogos. Ou seja, não... És o mesmo. O jogador é o mesmo, um bocadinho melhor, não é? Tento ser. Do que quando assinaste pelo Porto. Espero eu, não é? Que a evolução é sempre constante. Espero que sejamos sempre melhores de dia para dia. Sinto-me um jogador mais... Não tão... Aquela irreverência que eu tinha, mas acho que agora já é um bocadinho associado à experiência. que fui adquirindo de tantos jogos muito bons, muito decisivos e sempre a jogar. E isso dá aquela chamada tarimba, não é? E aprender com colegas também, não é? Claro, claro. E dizer, não, isso é fundamental. O treinar com os melhores. Porque se não se tiver bom ritmo de treino, boa competição... E um exemplo era o nosso Alfredo. Cada competição que nós fazíamos era incrível. Os Pontas e tal. Ele se quisesse, nós não marcávamos golo naquele dia. Era impressionante. Ele fechava completamente a beleza. E havia essa competição? Dos Pontas com o Alfredo? Sim. Eu e o Areia fazíamos uma competição com ele no final. e era raro ganhar, mas quando ganhávamos aproveitávamos muito. Era dia de festa. E era dia de festa. E tirávamos sempre uma foto. E assim, um bocado mais do lado. Aí tirávamos foto quando ganhávamos. Era tão raro. Era tão raro. Mas ele... E depois tinha uma coisa que era impressionante, que era uma... Era tão competitivo que nós, por exemplo, podíamos ganhar a competição de Pontas, mas ele inventava qualquer coisa. Por exemplo, agora... Último sete metros. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Para não ir embora. Que marcar este ganha tudo. Que marcar este ganha tudo e tal. E ele... E nós já tirávamos a vantagem. Nós temos a bola na mão. Podemos decidir onde é que a queremos pôr, não é? E ele defendia normalmente. Pronto. E vocês perdiam. É sempre bom. É incrível. Vamos à próxima. Depois do Rodrigo, quem é que vem aí? Hugo Canossa. Lá está. Como é conciliar a vida de atleta com a vida de estudante? Talvez... Há pessoal aqui que está a ver isto que não sabe. Sim, sim. E obrigado a Hugo. Nós trabalhamos aqui contigo diariamente, não é? Até porque o teu curso não é praticamente um curso de estudar pouco. Pois. É preciso. Qual é o teu curso? Engenharia Estadustrial. É preciso. Eu gosto. Gosto destes dois mundos e gosto de conciliar. Obviamente que não é fácil. É preciso uma organização do nosso tempo. Não perdemos tempo com coisas superfluas. Organizar com um horáriozinho sempre. Tinha lá posto, por exemplo, hoje para Azul Porto. Está feito? Tens uma agendinha? 11h40. Meio dia. Direito de tempo de estudar hoje não. Direito de tempo de estudar. Tens exames agora? Estive ontem. Estive ontem às 11h. Correu bem? Estive ontem às 11h. Espero que tenha corrido bem. Foi no gabinete da professora. Pronto. Então não dá para copiar. Não deu para copiar. Mas correu. Espero que tenha corrido bem. Deve estar quase a sair. Mas é isso. É a liberdade. É preciso dez. Era já recurso porque já tinha chumbada essa. E então... Não fica bem isto. Pronto. Agora vamos cortar esta parte. E dizer que era preciso vinte e vais tirar vinte. E então... Não. É isso. É a liberdade. Organizar o nosso tempo. Delimitar as prioridades. E dar o nosso melhor nos dois mundos. Porque treino e estudar. Não sei se é assim tão fácil. E não é fácil sobretudo porque faltamos aulas. Porque a maioria dos atletas quando está a competir ao vosso nível. Sim. Deixa os estudos um bocado para o lado. Sim. E pensa nisso. E aposta tudo depois. O que eu quero é mesmo ter acabar o curso antes de deixar de jogar. Para ter ali as duas... Já tens um tempinho. Ainda espero que ainda tenha um tempinho. Espero que acabe o curso antes de deixar de jogar. Sim. Mas está a correr bem. Estou a estudar e futuramente. Não sei o que é que reserva-se numa empresa. Se num clube. Na política. Onde seja. Eu sei que também és um homem que gosta muito de ler. Sim. Poesia. Disseram. Não. É mais livre. Mas poesia também disseram-me que tu tinhas... Que tinhas... É parecido. É. E ainda lês? Leio, 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 leio. Não gosto de, por exemplo, ler a seguir. Fazer um intervalo de estudar para ler. Não gosto. Mas quando acaba um teste ou assim. Tenho ali uma semana e tal. E estou agora a acabar um livro. Que me comprometi com uma amiga a acabar. Para depois falarmos os dois dele. Que é um livro que é o Amor de Predição. Eu meto-me nestas coisas. E agora agora tenho que acabar. Tenho que acabar. Tenho que acabar. Estás a gostar do livro? Estou a gostar. Estou a gostar. É uma tragédia. Como o amor. Promove o livro. Não sei. Pronto. É um clássico. A Diana. Olá amigas e Diogo. Como foi festejar o campeonato e atar-se sem adeptos? Tu falaste agora que o Dragão é muito forte com adeptos. Sim. Sem adeptos não é tão forte. Pois. Essa foi a fase também. Uma das barreiras que nós tivemos que ultrapassar este ano. Que foi realmente jogar sem adeptos e sem ajuda. No entanto sabíamos que eles estavam a ver sempre na televisão. Dão um bom feedback ao nível das redes sociais. Mas é estranho para vocês ou Diogo? É sobretudo porque o desporto é feito para eles. E eles é que são os... Mas sentes que o jogo muda com adeptos ou sem adeptos? Eu penso que é mais difícil de o controlar. Ou seja, aqui um jogo que nós estamos a ganhar por cinco. Já muito dificilmente nos vão buscar se os adeptos estiverem cá. Com adeptos? Sem adeptos? Sem adeptos tu te distraires. Está empatado daqui a um bocado. Porque a presença dos adeptos ajuda-te no foco do jogo? Do foco. A não te desligar? E a desligá-los a eles. Sim. A mandá-los para baixo. A tipo... Estão a levar cinco. Está um barulho enorme. Estão a serem espalhados pelos adeptos. Estão a ser postos para fora. E depois a partir de uma certa altura deixam de acreditar. É mais fácil controlá-lo cá. E é mais... O desporto é para eles. Desde a criação do desporto... Claro que sim. É a alma do desporto. É uma das épocas mais difíceis, não? Para vocês. Foi sobretudo a época mais difícil de sempre por todos os níveis. Pelas vicissitudes que tivemos de perder um colega, um grande amigo. Foi a grande dificuldade que tivemos. Também mostra a grandeza deste grupo. A grandeza porque nós fizemos das fraquezas forças e notou-se perfeitamente. Passada uma semana a união de todos. Não estávamos felizes, não tínhamos alegria a jogar, mas estávamos com um novo objetivo. É maior do que todos os outros. E penso que se notou e por isso é que são tão saborosos estes títulos. Porque sentimos que os demos a ele, a família dele, quem gostava dele e que ele merecia. Quando o Alfredo esteja onde estiver está muito feliz por vocês. E orgulhoso, sobretudo. Pela equipa dele. Olha, depois de vermos estas imagens também, que estamos aqui a ver, foi mais um... Diz-se que o Magnus chegou e que vocês ganham tudo. Ainda não, sim. Ainda não ganhámos nada. O ano passado não deu para ganhar porque o campeonato parou todo, não? Sim, estávamos à frente. Ou seja, tudo que é nacional o Magnus. Sim, sim, sim. Há uma explicação para isso? Foi uma mudança também, se calhar, de... Levou-nos a acreditar porque ele foi o melhor jogador do mundo. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo. É verdade. E ele já ganhou três ligas Europa, já ganhou um monte de coisas. Foi da geração de ouro da Suécia. Uma coisa fantástica. E um jogador daqueles, um treinador, uma pessoa daquelas, a vir e a dizer-nos que nós tínhamos qualidade, mas não era aquele dizer de... Tu tens qualidade, bora lá e tal, só para ir jogar bem. Não. Não. É, foi mesmo. E falou... Olha, falei agora com o Wieslander, que é o melhor jogador de todos os tempos. Ele falou bem da nossa equipa, disse que gostava dos jogadores e que nós jogamos bem. Nós começamos a ouvir aquela coisa e... Será que nós também somos os melhores do mundo? Ele levou-nos a acreditar isso. E depois a experiência, a experiência que ele tem. Ainda tem muito nele o jogador. Ainda tem muito jogador nele. Ou seja, compreende-nos muito quando estamos cansados. Compreende as necessidades dos jogadores. Ainda é muito presente. E é nosso amigo, sobretudo. Pois. É uma boa liderança. Depois da Diana, quem é que temos? Foi festejar? Foi complicado? Claro. Temos o Turtle. Um grande nome. Turtle. Como surgiu o top-a-chopelão de bola? É desde muito miúdo ou não? Não. Eu passei sempre a alguns desportes. Andei assim... Nunca fui para o futebol, mas ainda bem, porque não tenho jeito nenhum. Não há jeito nenhum. Não há jeito nenhum. Não há jeito nenhum. Não há jeito nenhum. Mas, ou seja, jogamos futebol e onde nos chateamos mais... É no futebol? E onde, por exemplo, nós tivemos o último jogo de futebol e a equipa que perde os ao colete. Ok. E então a minha equipa, do Rui e do Areia, contra o Vitório Torres, o Fábio... Mas são equipas fixas sempre? São sempre equipas fixas. Feitas para ali, por dois gajos e tal. E então, o colete... Era muito importante este último jogo. Porquê? Porque vamos de férias. Depois vamos para Tóquio. Vamos para... Só nos livrávamos do colete lá para agosto, setembro. Agora... E então, aquele colete último... Então, eles perderam e eu fui ao balneário e pus na mochila o colete na mochila do Fábio, no Face de baixo, para ele não ver e vai levá-lo de férias. Ele... Mas não vai saber agora. Agora vai saber e... Estragares tu. E vai... Isso é engraçado porque ninguém quer usar o colete, não é? Ninguém. Ninguém quer usar. Ninguém quer usar os jogos mesmo. Então, o Fábio, se calhar, vai agora de viagem com o colete ali. Vai de férias. Eu acho que vai para Porto Santo e assim... E vai ter lá o colete quando chegar lá e desfizer a mala. Espero que o leve. Espero que o leve. Vamos à próxima. Nem te sabes, o que é que jogaste? Foste para o colete agora? Para o futebol? Fui para o colete e isto tomou uma proporção. Fiz ténis, a natação. Eras bom a ténis? Não era mau, mas acho que nem cheguei a ser bom também. Nem dei tempo. Natação? Natação, sim. Até à competição, depois saí. Vou fazendo um surf, às vezes, quando posso e assim. Então, quando é que deu o clique de onde de bola? O clique de onde de bola deu quando fomos viver para Aveiro, a família. A minha mãe perguntou. Ela era do vóley e gostava que eu jogasse vóley. Ainda bem que eu não fui para o vóley, porque não tinha também predisposição. Mas havia um clube de onde de bola lá em Aveiro, o São Bernardo, onde nós comprámos a primeira casa. Ela viu ali um clube e fui para lá e depois primeiro começou pela curiosidade. a curiosidade de vermos, de saber o que é que aquilo é. Depois ficámos lá pelos amigos e depois começou mesmo a paixão de até hoje. E agora estás aqui. E estou aqui por causa do Unblock. É isso. E por seres um ator também. Conheci-te por causa do Unblock. E por seres um ator. Vamos à próxima, depois do Turtle. Tiago e Silva. Olha, outro amigo. Como é a relação com o teu rival, Lionel? Não é rival. Não é rival. Sim. É rival no bom sentido. A minha relação é ótima. Nós partilhamos, por exemplo, os vídeos do guarda-redes adversário. Perguntamos o que é que achas que ele me vai fazer. O que é que achas que ele te vai fazer a ti. Trocamos ali tudo para o melhor da equipa. E acho que é uma competição saudável. E leva tanto a mim como a ele a sermos melhores jogadores por causa disso. Mas tu conheces bem os teus companheiros de equipa? O que é que tu achas? Conheço-te todos. Nós vivemos... Eu passo mais tempo com eles do que com a minha família. Pois é. Acaba por ser. E depois vamos para a seleção. E era para descansar deles e eles estão lá. Então vamos ver. Se o Diogo Branquinho conhece bem os companheiros de equipa. Vamos jogar o mais com o Diogo Branquinho. O que é que é o mais? Já te explico. Bora. O que é que é o mais? 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 Estamos bem penteados? Estamos. O mais, Diogo, vai ter aqui uma pergunta e tu vais ter que responder com um companheiro de equipa e explicar porquê. Ok. Ok? Sem deixar aqui nada... Grandes intimidades. Sim. Sem revelar grandes coisas. Ou então um sim. Ou sim. Ou se quiseres lixar alguém aqui hoje. Mas vamos ver então. Primeira pergunta para o Diogo Branquinho é qual? Deixa-me ver. Quem é o mais engraçado? É o Areia. É o Areia. O Areia? Sim. Ele tem um sentido humor muito apurado, mas também consegue imitar vozes. O que é que ele imita? Ele faz muito bem uma Amadona Bielorussa. Amadona Bielorussa. Com a pronúncia Bielorussa. Fantástico. Então canta aquela música. Quando o Dr. 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 mas isso deve-se também à competitividade. Também é um dos mais novos, não é? É, mas já tem muita experiência, ele tem 24, salvo erro, mas já joga aqui desde os 17, que já está nos séniores, portanto ele já tem uma experiência boa e já acaba por ser também de experientes. E então ele... Mas por ser competitivo, e por não gostar ali nada de perder, e depois é muito portista, muito dragão. Então até se chateia com coisas, por exemplo... Se fora handbol, temos nota ao carro, se a equipa estiver a perder de futebol ou assim, não falem com ela. Já não falem com ela. Pronto, estás solidário com o Tito, não é? Com o Tito. É um chato no bom sentido. Força. Tens que ser mais resistente aos teus colegas de equipa. Bora lá. O Tito é o mais chato, o Areia mais engraçado. Quem é o mais vaidoso? Pá, como já disse o Areia, tenho de ter o Miguel... Mas metias o Areia aí também, não é? O Miguel Martins. Miguel Martins? Dizia, sim. Ah, o Miguel é os meus melhores amigos, é fantástico. São os últimos a sair do balneário, não? Mas está sempre com o cabelo impecável, e está sempre ali... Está sempre... Não há um pelo fora do sítio. Me beijas o cabelo do Miguel Martins? Não, não necessariamente. Me beijas o cabelo do António Areia? Não, não. Eu acho que... Mas agora pareceu que estás mais na tanga com o cabelo do António Areia. Estão a tentar. Areia. Próximo, Miguel Martins mais vaidoso. Pronto, é uma boa escolha. Quem é o mais estiloso? Ah, o Daimaru. Daimaru? O Daimaru. Ele tem uma camisola, que ele chega com umas mangas cava, uma manga cava, a dizer... Eu não sei o que é que ele quer dizer bem, mas é... Don't Brow Me. Don't Brow Me. E o Brow, assim, em grande. O que é que é Don't Brow Me? Não sei, não sei, é tipo... Deve ser tipo num mico mod já de inglês, mas puseram ali o Brow, estás a ver? Não sei, não sei muito bem, mas... Mas aquilo tem um estilo, caraca, branco. Mas ele sabe o que quer dizer? Não, não, não. A preto, aquilo e... Não, e aparece sempre com um bom... Com umas calças justinhas, a ver-se assim os termos velhos. Acho que tem estilo. Boa. O Daimaru mais estiloso. Eu não estava às pernas, por causa do Daimaru. Achava o que ias dizer outro. Não sei, o Daimaru mais estiloso já está aí. Quando ele vier cá também tem que vir caprichar. Tem que caprichar. Deixa eu pensar mais. Mais estiloso, Daimaru. Quem é o mais inteligente? E aí podes ir por vários campos. Sim, eu acho que é o Rui. Por isso ele? Sim, primeiro por pensar o jogo. E ele é fantástico ao nível de, por exemplo, ele durante o jogo diz ao lateral esquerdo o que é que vai fazer. Ou ao lateral direito. Organiza o pivô. Está a combinar uma jogada com os pontas. Está a dar o feedback o que é que eles vão fazer no ataque deles, na nossa defesa. É o vosso maestro dentro de campo. É o maestro, é um treinador dentro de campo. E ele é o mais inteligente. E quando dizem aquele estereótipo do jogador de ser burro e tal, eu acho os jogadores altissimamente inteligentes. Porque pensam rápido, decidem rápido, organizam ali a equipa toda, estudam o adversário. Eu acho que o Rui é uma pessoa muito inteligente por causa disso. Bem escolhido. O vosso maestro dentro de campo. Rui Silva, depois do mais inteligente. Quem é o mais rápido? Sou eu. És tu? Tem que ser. Vocês fazem alguma competição? Na velocidade? Ou já fizeram na brincadeira alguma vez? Fazemos, fazemos, às vezes na pista e assim. Mas, não sei, se calhar também saio antes para o contra-ataque e faço assim alguns contra-ataques. E também eles dizem que eu sou um bocado beloso ao nível de não passar a ninguém. É só para ti. E depois quando o guarda-redes está com a bola e está, por exemplo, o Tito ou o Areia e estou eu sozinho, eu chamo e grito. Ou seja, eles também estavam sozinhos, a bola podia ter ido para lá, mas o guarda-redes tem aquela cena de alguém me chamou, então passa para mim. Mal vês a bola na mão dele? Mal vês a bola, saio logo rápido e aproveito. Porque é uma maneira porreira de marcar golos, uma maneira mais fácil. Estamos ali só... Ou seja, não há ninguém na equipa que te vença numa corrida? Não, eu acho que não. Não há? Acho que não. Vamos ver. Estás também tendo trabalhos. Um dia poder fazer aqui uma competição. Contigo? Não, comigo não. Comigo, pá. Eu tive uma lesão nos joelhos, sabes? A minha carreira tinha sido... Eu tinha sido muito... E então tive aqui uma lesão, fui ao Prado, então não consigo. Mas um dia poder fazer uma brincadeira dessas. Ok, temos. E se perderes, fazer uma vergonha. Se perder, fazer uma vergonha. Tenho que ficar a desmentir. E não és tu que escolhas o adversário? Ah, ok, ok. Eu é que escolho o teu adversário. Está bem. E isso era uma boa ideia agora. Quem é que tu escolhias? Do Porto inteiro. Quem é que? Como assim? Porto inteiro. De Porto? É o universo, sem ser equipado de bola? Não, sim, sim. Todas as modalidades. Assim, um gajo para me ganhar. A correr. Olha, há um no futebol. Há um no futebol. Estão a dizer para tirar alguém de patins no hóquei, mas não tinha feito... Ah, isso é verdade. Engraçado. E eu disse que era alguém de patins para que ganha. Isso realmente era uma boa questão. Ou alguém de bicicleta, não é? Ou alguém de bicicleta. Não, mas sem... Ah, o João Mário do futebol é lixado, pá. Ok, ok. Não sei se lhe ganhavas. Depende do terreno. É como aquela luta entre um urso e uma baleia. Quem é que ganha? Não se sabe. Mas tinha que ser ali no pavilhão. Pés, calhar tinha que ser, não é? Não, não... Não devais fazer isso, pá. Não vou. Agora deixaste-me curioso. Não vou para o relevar. Quanto tempo fazes em 100 metros? De 0 aos 100. Ah, eu gostava de ver isso. Mas pronto. É isso, vamos lá. Vai ficar aqui no ar. Fica mais rápido. Depois do mais rápido. Quem é o mais lento? Não, estou a brincar. Quem é o mais imprevisível? O mais imprevisível? Pode ser no jogo ou fora de jogo, não é? Pois, talvez... E talvez o Mitrefsky, que é assim um... É imprevisível? Ah, exatamente. É mesmo ele. Porque ele... Aquela bola que ele manda contra o árbitro, não é? Isso é lento que ele ganhava. Foi incrível, foi incrível. E depois teve a sorte que tomou mali. Foi lindo. Mas aí a sorte foi. E essa foi fogo. Essa parecia que tínhamos ali, a Astraliga. Fogo. Essa foi mesmo, é o mesmo. Mas não é imprevisível na medida em que eu salto e vejo a baliza. Vejo o espaço para marcar. E remato. E ele está lá. Ou seja, ele não sabe o que é que ele vai fazer. Está ali. Não o consegues ler. Normal e depois reage. Ao contrário, assim, de alguns guarda-redes que definem mais centro, ele é muito imprevisível, é muito ratola. Pronto, ratola. E me crees que ratola está aí. Imprevisível. Mais um. Depois do imprevisível, quantos temos mais? Pai, mais duas ou três, não é? Quem é o mais alderabão? Alguém que engana nos treinos? Sim, no jogo de futebol. Alguém que... Eu tenho que dizer que é o Fábio porque é da outra equipa. O Fábio é... Da outra equipa de futebol e ele que gosta de ser o árbitro. Gosta de ser o árbitro. Mas ele é árbitro para a própria equipa? Está para a própria equipa. Porque nós não temos árbitro, então temos que ser nós, a assumir. E não há ninguém de fora que possa ficar de fora. E não se metem nisso. Não se metem nisso. Não querem trabalho. Não querem trabalho. Então o árbitro é sempre alguém de uma das equipas? Aquilo é demasiado sério, sim. Nunca decidem a favor da tua equipa, então? Decidem, porque também temos alguns árbitros. Também temos alguns árbitros. Ah, é? Ah, há vários árbitros. Sim, sim. Há mais árbitros que os jogadores nesses jogos. Há mais árbitros que os jogadores. E às vezes o tempo está ali parado. Mas são coisas... Por isso é que a bola bateu aqui, mas dizem que bateu aqui na mão, porque se não era penalti. Estas vezes são cenas assim mesmo. Por isso é que ele leva o colete para casa. Tem que vincar aqui o Fábio. Tenta dividir aqui as coisas no jogo. Não é sempre para a tua equipa. Alderabão Fábio. Ele vai gostar deste título. Quando ele vir este programa, ele vai gostar. Quem é o mais aventureiro? O mais aventureiro? Tem que ser o Léo, o Leonel. O Leonel é pescador. Pois é. A primeira vez é a mesma fase que eles iam pescar. E anda... Nunca foste pescar com eles? Nunca fui, nunca fui. Não é a tua cena? Não, já fui uma vez caçar debaixo d'água um peixe. Mas pescar com eles nunca foi? Mas com eles nunca fui. Agora, é o mais aventureiro, na medida em que gosta de... Quando está de férias, quando pode. Pegar assim no seu carrinho, ir para as montanhas, acampar, pescar. Tem aquele espírito assim, todo wild. E eu acho que há até que ser o Leonel. Ou o André, os dois. O André vai ter vezes com ele. Porque eles vão juntos. Portanto, pomos os dois. Mas o cérebro disso é o Leonel, não é? Eu penso que é assim mais... São um pouco um do outro. É? Não foi o Leonel que arrastou o André para essa vida? Talvez para a pesca, mas o André também tem esse espírito assim. Fazer uma boa dupla. Está-se. Aventureira. Mas fica o Leonel. É o mais aventureiro. Acho que temos agora a última, não é? O que é que deixamos para o último? Quem é o mais pontual? Estás-te a rir porquê? É o Ituriza. É o que chega primeiro? É o que chega em último. É o mais pontual porque consegue não pagar multa. Sabe bem o limite. O limite. Anda sempre ali a viver no limite. E o facto de não chegar atrasado. Chega ali. É um dom. Porque chegar também muito cedo, não é? Não é ser pontual. Ou seja, ele sabe qual é. Ele é o limite. Sim, pá, tem que chegar 3 minutos aqui. Impressionante. E a 2 tem que estar aqui. E nós estamos no autocarro à espera e chega o carro dele. O carro dele está indo a estacionar. E nós, não, isto vai dar multa. Isto vai dar multa para dizer, isto vai chover, ninguém. Então, ele ainda tem que entrar. Se calhar ainda tem que ir para lá para cima a estacionar. Tem que vir. E tem que entrar no autocarro a horas. Porque se nós combinamos às 8, às 8,0 já começa a pagar. Então, e ele entra e tal. Não, isto vai dar multa porque ele vai demorar. E não. E escapa-se. O gajo consegue-se. Ele deve estacionar mal. Estaciona nos cientes. Estaciona nos cientes, às vezes. Juro. Juro. É uma coisa. Vapá, que coisa, pá. É mentira. É mentira. É mentira. Ou seja, ele vem a correr e vai à vida de ele. Pronto, pá. Nunca pagou uma multa? Pagou, pagou. Toda a gente já pagou. Há multas por tudo. Mas ele é o que safa mais ali. É, ali às vezes. Tem que ser ele pontual. Acho que fizeste aqui um bom desafio. Obrigado. Acho que está bem. Obrigado. Estou até cansado com este desafio. Vamos para o intervalo. Só de sentir o Ituriza a correr. A correr. Do carro para o aeroporto. Não, do carro para o autocarro. É que pronto. E tu nunca pagaste multas? Não, eu paguei agora uma. É, agora te falas de ti também. Paguei agora uma que me custou, porque é algum valor ainda, que foi de ter, no último jogo contra o Benfica, que foi puxado e ganhámos e quase que adiantámos ali o título de campeão nacional. No final, o Niocas picou-se ali. Já se tinha picado com o Fábio, com o André e depois picou-se comigo. Matou-o assim na cabeça, até foi golo e tal. Batemos-nos assim um ao outro. E depois ele vai assim, com aquela coisa de o que é que tu queres, o que é que tu queres. E eu respondi. Respondi. Levámos os dois dois minutos. E tive que pagar a multa, porque não se pode levar por falar. Por falar. Mas te portas bem, está bem? Pronto. Prometo para a segunda parte um Diogo Branquinho mais bem comportado. Obrigado. Sem multas, sem nada. Vais fazer um pequeno intervalo e já voltamos, está bem? Pronto. Até já. Então, vim aqui durante este tempo todo a explicar o que é que é o quiz da voz, ao convidado que disse que vim ao programa, mas afinal não vim. Então, acaba. O quiz da voz é o desafio mais simples. É? Sim, sim. Eu espero que seja assim intuitivo. E é um desafio que eu acho que só ganhei uma vez. Só para me ter responsabilidade. Sou eu contra ti? Hoje vais ganhar, de certeza. Não sei, olha que eu sou fraco. Ah, é? Vamos lá então. Então, vamos ao quiz da voz. Não sei qual é o tema. A voz vai explicar daqui a pouco. Ok. Está bem? Vamos ao quiz da voz com Diogo Branquinho. Espero que eu consegui ganhar desta vez. Estavas a perguntar, enquanto estava aqui esta coisa que aparece, a quiz da voz estava a perguntar quem é que eu, já não me lembro, quem é que eu ganhei. Mas querias-te comparar, era? Pois, exato. Não me lembro a quem é que eu ganhei. Mas só ganhei uma vez. Mas pronto, então vamos lá. Voz, bem-vinda de volta. Passado tanto tempo, Voz. O que é que a voz andou a fazer, Voz? Não foi tanto tempo assim. Não? Não. Foi pouco, não é? Foi pouco. Querias mais? Queria mais. Mas não dá. Voz, Voz, qual é o tema hoje do quiz? Hoje, no quiz da voz, temos perguntas variadas sobre a equipa do Branquinho. É sobre os colegas do Diogo Branquinho do Andovo? Exatamente. Ou seja, se ele perder, será uma grande vergonha. Uma vergonha. Como ele já disse que conhece bem, acha bom. Ah, eu conheço-os bem. E se dedicar às respostas. Muito bem. Então podemos começar este quiz, Voz? Podemos, sim. Então vamos lá. Antes da primeira pergunta, eu quero saber uma coisa. Vocês sabiam que dentro de alguns dias um jogador da equipa faz aniversário? Eu não tenho que saber essas coisas. E o Branquinho sabe? Dentro de poucos dias. Dentro de poucos dias faz aniversário? Não sabia. Não, não sabe. Como podemos ver, não sabe. Então vai ser difícil eu responder a primeira pergunta. Quando é o aniversário do Antônio Areia? Ah, eu sei. Tu sabes? Sei. Também tem o dia. Dia e mês. Dia e mês. Põe no quadro também o mês. Peraí, mas mês não é este mês? Ah, não é ele que vai fazer daqui a dentro de uns dias, não? É ele, é? Ah, é ele. Então sei. Ele faz este mês. É só para pôr a resposta completa. Mas ele está completamente em vantagem. Sei. Por aqui sei. Sabes o dia? Sei. É daqui a poucos dias, não é, Voz? Poucos dias. Então é este mês. E é dia... Não. Vai se enganar. Vai se enganar. Não posso para dois, pai, não? Não, não. Só um. Vou meter... Ih, agora... Pá, daqui a poucos dias... Já sei. Já sei. Pá, eu vou escutar a oreira. O que é que eu... Diz lá, então? A resposta certa? Eu dou a resposta certa. Não queres pôr primeira e errada? Mas é este mês? É este mês, claro. É este mês? A Voz disse que era dentro de outros dias. Pois, dentro de poucos dias. Então diz qual é? Diz qual é? Então nem mostra a minha. 22 de junho. É a Voz. Queres que eu mostre a minha? É a Voz. Mostra a sua primeiro. Eu meti 14. Os dois erraram. É no dia 21 de junho. No dia quê? 21. 21? 21. Olha, juro-te, olha. Olha, olha, olha. Ia jurar que era 22. Olha. Que vergonha. Olha a Voz, eu sei que isto às vezes, aqui as regras é quem está mais aproximado, mas eu acho que nesta questão, não é? Acho que não viemos dar vitória a ninguém, não é? Pela vergonha, acho que você merece o ponto. Tinha vergonha, tinha quase a certeza. Fica zero. Eu ainda lhe vou perguntar. Se não está mal. Se não está mal. Não nasceste em 2022. Vamos à segunda, pá, é uma vergonha isto. Uma vergonha. Quantos golos marcou o Futebol Clube do Porto no Campeonato Nacional esta época? Ei. Tu tens uma ideia? Faço uma ideia. Fazes? Espero ficar mais aproximado que tu. Ah, então. É só no campeonato, não é? Só no campeonato. O número total de golos. O que é que fizeste? Estou tentando ver, não consigo ver nada. É muito isto? Quantos jogos temos no campeonato? Tivemos cerca de... Foi quarentena? Ah, é de campeonato. Ah, é só no campeonato? Sim, sim, foi 30. 30? 30. Quantas vitórias? Mostra, mostra. 30. Mostra. Pois, eu meti 900. Vais ganhar, vais ganhar. Resposta correta, 1066 golos. 1053 em mil é uma... Muito bom. Quantos foram teus? É uma aposta enorme. Sabes? No campeonato. Sim. Ah, sou porque puseram uma foto qualquer. 155. Foi bom? Querias mais? Pode-se fazer sempre melhor. Pronto. Mas eu também não ia saber, não é? Como é que eu ia saber? Tu é que jogas, tu é que estás lá. Exatamente. Tu é que contas os bolos. Esta voz só me trama. Voz, próxima pergunta. Um zero para o branquinho. Qual foi a maior vitória do Underball na temporada? O resultado. O maior número de golos, é isso? O resultado do jogo. Aí é o resultado, a maior diferença de golos? Exato. Aí temos que saber o resultado? Exato. Ah, eu sei lá. Tu lembras-te qual foi a... Mesmo, mesmo não. Mas vou pôr... Posso dar uma dica. Então me diz. Ok. Foi na sétima jornada do campeonato. Contra quem? Grande dica. Sanjoanense. Não ajudou nada. Não te lembras? Nada. Não. Pá. Em casa a voz, não foi? Em casa. Foi em casa, sim. Em casa. Vou pôr... Ok. O que é que vais pôr? Queres que eu seja primeiro? Pode ser. Mati. 42, 15. 50, 18. Como é que é? 48, 22. Aí ganhaste outra vez. Pá. Vocês chegaram aos 50, nesta época? Se calhar não. Pois. A verdade é essa. Já chegámos, mas penso que foi... Foi na festa época. Foi na festa época. 2-0 para o branquinho. Também, se tu não ganhas isto, não é? É sempre contra mim isto. Próxima. Quantos jogos fez Rui Silva na Taça de Portugal? Essa é fácil. Quantos jogos fez Rui Silva na Taça de Portugal? É fácil? É fácil para ti, vós. É fácil para quem andou a pesquisar. Para quem... Não é? Quantos jogos na Taça... Deixa-me pensar. 1, 2, 3, 4, 5... Apá. E depois ela se jogou todos. Quantos é que vai ter? Aí o Rui, pois, exato. Quanto é que vais meter? Vai meter. 6. 4. Vós? 5 jogos. Empate! Consegui não perder uma. Consegui. Ai, que bom. Vai, vós, outra. Mais uma pergunta importante. Por que é que é importante? Porque é uma pergunta... Porque a vós assim acha. Pessoal. Ok. Pessoal. Qual é a idade de Nikola Mitrebski? Tu sabes? Não vou dizer que sei, porque isto é isto, não é? Tu sabes? Também sabia o aniversário do Aranha. Tu estava assim, queres que eu mostre primeiro? Para já mostrar a resposta certa. Queres que eu mostre? Agora vais mostrar primeiro também. Não, hein? Pois bom. Mostra. 34, branquinho, 32 eu. 35 anos. Está bem, está bem, mas não é? Melhor... Estava com medo que fosse 33. Estava com a atitude que ia ganhar. Estavas. Mas fez ontem, vós, de certeza. Ontem e ontem. Isto já não sei. Ele tinha 34. Era? Já teve, pelo menos. Já teve. E 32 também. Acho que aí faz em outubro. É? Pronto. Vós. Uma mais fácil. Por favor. Quantos golos Vítor e Turrisa marcou no Dragão Arena esta temporada? Só no Dragão Arena? Só no Dragão Arena. Ah, esta não sabes, vai. Esta vai ser do meu lado. Não, mas sei... Quanto é que ele fez total? Vou dividir por dois. Quantos é que são? Ou será que ele marca mais no Dragão? Quantos é que são? Qual é o total? Então vá, vou te ajudar. Qual é o total? 164, por exemplo. É por aí. Ok. Ele marcou no total. 164. 164. Agora, isto é uma ajuda para ti? Ok. E agora eu faço o que quiser com isto. Faço o que quiseres com isto. 164. O que marcou? Ah, eu gostei muito dos meus oitos. Espera aí. Agora vou pôr mais um ou dois. Para... Consoante ele tenha... Seja melhor no Dragão ou fora. Sim, porque não há de ser exato. Pois não. Ele no Dragão há de... Há de ter marcado mais um ou dois. Há cheio de truques. Então quantos? 90? 90 golos. 88. Vós? Foram 82 golos. Mais perto! Mais perto. Estou mais perto. Lindo. Mais perto. Obrigado pela ajuda, Adilio Branquinho. Foram 82 golos. Ou seja... Eu fiz 88. Estou mais perto. 164. Acho que eu. Por isso é que estudas. Por isso é que não estudas. Espero que tenham gravado aquela parte que eu disse. Vamos dividir por dois. Mas não sabemos. Se foram 164. Sim, sim, sim. Porque o mais para lá é não ser porque estás a falhar tudo. Por isso... Vamos ao próximo. Está 2-1, não é, vós? Isso aí. 2-1. Pronto. E quantas perguntas temos ainda? Só para ver... Temos mais três. E a próxima é mais fácil de todas. É, então vai. Qual o número da camisola de Miguel Alves? Ui. Tu sabes? Claro. Eu não sei. Tu não sabes. Ele ofereceu-te uma camisola. Hã? Ele ofereceu-te uma camisola. Quem? Gonçalo Alves. Não, não. Miguel Alves. Mais conhecido por Tito, Adil Branquinho. Mais conhecido por Tito. Por isso é que eu olhei ali para... Jogando de bola. Ok, ok. Sabes? Sei. Tem que saber. Pelo, é o Vintica. Hã? Vintica. Por acaso, pá. É o Vintica. É vinte e alguma coisa, não é? Eu não me orgulho porque pus um número e agora pus outro. E agora pus outro. Mas é, acho que tem que ser este. Tem que ser este. Eu não sei. Mostra. Vinte e nove. Camisola vinte e nove. Sabias? Hã? Resposta correta. Empate. Mas eu não tinha a certeza se era o vinte e nove ou o vinte e seis. Estava aqui... Eu estava pelo dezenove, porque ele estava do... Dezenove não. Se calhar nem se pode usar, por causa do Ricardo Moreira. Tiraram a camisola? Se calhar, porque eu sei que ele gostava muito dele e deve ter sido por aí. E se calhar ele ia ser o dezenove. E se calhar tiraram e ele escolheu o vinte e nove. Acho que foi por isso. Mas aí é... Conspirar. Vós, se ainda tem hipótese, anda lá. Manda aí. Quantos jogos Magnus Anderson tem à frente do Futebol Clube do Porto até o momento? Todas as temporadas. Todas as temporadas. Isso é. Foram três temporadas. Não sei, não é? Quantos jogos por época, mais ou menos? Mas há uma época que fica a meio. Sim. Pois, exato. Não é? Quantos jogos fizeste esta temporada? Esta temporada fizemos para aí cinquenta. Cinquenta jogos? Cinquenta jogos? Mas fizemos mais naquela época em que fomos campeões. Também. Dezoito a nove. Então eu vou meter aqui uns... Mas fizemos menos no Covid. Ah, certo. Portanto... Vai, chuta. Quanto é que é? Cento e trinta. Ponto. Para o branquinho foram cento e quarenta e nove jogos. Isso foi quase, pá. De que ia, caralho? Pô, cento e quarenta e nove. Pá, eu achei que o Covid tinha sido antes, sabes? Então, tira aí algo... Não, no Covid ainda fizemos, pá, aí uns quarenta. Foi? Foi, foi, foi. Eu acho que sim. Eu já estava a meter no vinte e tal. Não, não. Ainda conseguimos fazer. Ah, já perdi, não é, vós? Ainda pode empatar, não? Ah, então bora. Sim. Última pergunta agora. Bora. Atenção. Em que data Diogo Branquinho estreou-se pela equipa principal do Futebol Clube do Porto? Data completa. Dia, mês e ano. Tu sabe. Sei. Espero saber o mês. Sei o ano. Vou começar pelo ano. Eu sei lá. Há de ter sido no verão, não é? Há de ter sido agosto. É jogo oficial. Sim, sim, sim. O oficial? Sim, sim. Ou conta para a época? O oficial. O oficial. Ah, oficial, então. O oficial. Há de ser aqui um... Há de ser um agosto. Ou não sei. Há de ser um... E há de ser um 2000 e... E... Ah, então vamos pensar. Eu vou-te ajudar no ano. Eu disse. O ano... Eu... Vais errar. Não, não, não. Espera. Não. Esta é a minha quarta época. Então qual é o ano? Eu acho que é 2017. Eu estou metido em 2017. Por acaso, nem vou trocar. Então, chuta. 3 de setembro de 2017. 15 de agosto. 9 de setembro de 2017. Pá, porque é agosto não, não é? Agosto... Agosto é para a época, pá. Agora, se tivéssemos a idade, por exemplo, a supertaça ou assim, podias estar... Pois o futebol é que já começa mais chato. É, nós só começamos... Ganhei. Adoro ganhar. É? Escrevei aqui. Adoro ganhar? Adoro... Ganhar. Só para dar tanca, pá. Eu senti que foi muito fácil. Senti... A voz, não sei porquê, a voz, eu acho que... Nada fanfarrão. Nada ganhar. A voz vai embora. Até a próxima época. Tchau, voz. Tchau, voz. Foi um prazer. Tchau, foi um prazer. Foi? Não foi. Não foi um prazer para mim. Foi muito doloroso. Não sei se vamos continuar na próxima temporada isto, voz. Vamos continuar na próxima. Obrigado. Tchau, voz. Sem saudades, voz. Perdi, perdi. Só ganhei uma vez isto, pá. Vou ter que mudar o jogo. Porque as perguntas também, a verdade é que são direcionadas a nós. Claro, eu tento fazer também, sabe? Sim. Percebes? Para depois não deixarem de ir cá. Faz-me embora contente. Dá, ah, ganhei e tal, não tem vergonhas. Tirando o aniversário do Areia, mas... É, pá, esse está muito ao lado. Areia. Grande amigo aqui, é. O que é? 22, 23? 22 e ele é 21. Ah, então, também não é grave. Sim, mas eu tenho quase certeza. Fost convidado para alguma festa ou não? Vamos à próxima pergunta. Qual o jogador mais difícil de enfrentar até hoje? Mais difícil? Mais difícil. O André Gomes. É? É, porque eu não vou estar a dizer, por exemplo, que o Karabatites ou o Sandr Ságuson, um dos melhores jogadores do mundo, que são os melhores jogadores do mundo, porque os elegeram, que são os mais difíceis, porque o André, por exemplo, no treino, no jogo eu tenho jogado com ele nestes últimos oito anos, mas no treino é impossível de defender. É? É, impossível. Portanto, é o melhor, tem que ser o melhor. Pronto. Não posso dizer o nome dos outros, porque o André... É muito forte fisicamente, não é? É, é muito forte, muito rápido, explosivo, parece que foi feito para aquilo. Vai tudo à frente. Fica o André, mais difícil de enfrentar, vai lá que é só nos treinos, não é? Exato. Não, é o melhor, é termos os melhores jogadores do nosso lado para que jogássemos contra ele, era complicado. Vamos já à próxima. Daniela Freitas, qual a maior partida que já fez, ouviu fazer num balneário? Num balneário? Tens alguém que já... que já pegou com alguém assim, de uma forma memorável, não? Já no meu antigo clube, puseram uma vez aquele líquido de aquecer. aquele creme de aquecer nos calções ou nas boxes de alguém. E foi assim para casa. Está vivo? Está vivo, está vivo! Pronto, nunca fizeste isso a ninguém. Nunca fiz isso a ninguém, não. Pus o colete no Fábio. Não fiques com ideias agora? Não vou... Ok, porque o Fábio já levou o colete, ok? Sem ideias. Daniela, obrigado pela pergunta. Olha, acho que a conheces bem aqui, não é? É a tua irmã? É a minha irmã, é a minha irmã. Preferias nunca mais dormir a cesta? Tu és dormir a cesta, é? Eu sou muito de dormir a cesta. Dormes sempre à tarde? Sempre quando posso. Acho super fundamental. Por exemplo, não sabemos que há alguma coisa, mas os jogadores, antes de jogarem, quase todos, dormem a cesta. Parece contraproducente, ou seja, que vamos acordar com o sono, assim, mais mal. Mas não, acordamos com a pica. Acorda-se com a pica toda para o jogo. É. Dormir a cesta, ou nunca mais usar o chinelão. É, eu acho que ela está a referir àquele chinelo da piscina, que os atletas gostam de usar quando estão em estágio, nos hotéis. E tu és fã? Com meia. És fã? Com meia. Eu sou super fã. Eu chego a casa, descalço-me, e ainda continuo com meia, e enfio a meia dentro do... Do chinelão. E se tivesse que escolher uma coisa para nunca mais fazer na tua vida? O chinelo, o chinelo, porque... Esta é fundamental. Pronto. Irmã do branquinho, pode guardar os chinelos, não é? Pode guardar. É fundamental. Já vejo que ela tem alguma coisa contra o chinelo. Tem, ela diz que não tem muito estilo. Mas entre o conforto e o estilo, acho que opto pelo conforto. Estilo fica para o Daimard, não é? Exatamente. Um abraço para a Francisca. Vá. Agora, próxima pergunta. O que é que temos aí ainda? Bah Mendes, a história mais engraçada que teve com o Quintana. E eu acho também que é assim que devemos recordar o Quintana neste programa. E é engraçado, oh Diogo, porque contaste-me uma história quando estávamos a gravar a promo naquela brincadeira do vídeo que houve um dia que vocês, até acho que foram depois de ser campeões, vocês foram ali para a faixa onde tinha o Quintana na entrada de Barangão Arena e tiveram lá a beber cerveja entre vocês, a festejar o campeonato, como também se o Alfredo estivesse ali e que foi um momento muito positivo para vocês. Ou seja, qual é a memória que tens do Quintana desse lado divertido que ele tinha e que vocês também... é um momento que agora estou a revelar aqui que vocês queriam e nem sabia que vocês também continuam na... toda aquela onda que o Alfredo tinha, toda aquela alegria que ele tinha de viver e que vocês tentam dar também essa continuidade. Sim, é fantástico. Ele não estava mal com ninguém, não havia ninguém que tivesse... Tinha um tempinho para cada um que estavas-me a dizer que ele tinha um tempinho para que for falar com cada pessoa. na altura dessa conversa disse que o Alfredo era impressionante. Qualquer pessoa que trabalhasse neste pavilhão aqui, ele tinha uma relação com toda a gente. Toda a gente tinha uma conversa com ele, toda a gente tinha um assunto com ele porque ele procurava isso. Era incrível. E sim, tivemos porque saímos do pavilhão e sentimos que ainda não tínhamos estado com ele e fomos ali para a entrada do Dragão Arena, tem lá a faixa King Tana, a imagem e estivemos ali a festejar o título e se calhar era o sítio mais perto onde conseguíamos estar mais perto dele, era ali e também era dele o título, portanto, estivemos ali. Uma história engraçada dele, ele tem imensas, ele era assim o mais... a primeira pergunta não tinha ido se calhar para a areia, tinha ido para ele, que é incrível, é engraçadíssimo. e sempre bem disposto, chegava com música no início do balneário, antes de treinar, toda a gente, os portugueses que nasceram cá, vêm assim com a cara de almofada ainda, não é? Assim, de sono e ele vinha assim, vinha assim lá a treinar, não sei o quê, e com a coluna e com aquelas músicas ficava logo de outra maneira. Mas, é, fico até com essas histórias do início dos treinos e assim. E é bom relembrar de uma forma alegre, tenho um presente para ti para terminar isto. É que obrigado. Eu fui à loja e o que é que eu pensei? Vi o branquinho estudante e o branquinho que tem muitos livros. E o que é que eu fiz? Eu gosto, olha. Hã? Gostas de livros? Eu adoro. E o que é que eu fiz? Não me vejo. Tão pesado que são duas sacas, pá. Fui buscar, assim, qual é o maior livro que há aqui na loja? Olha para isto. Ai! Isto é pesado, pá. Eu fui à loja do Porto e fui buscar o maior livro. Isto tem que contar aqui uma história do clube, pá. Olha, até mantido o microfone. Pô, isso é uma relíquia. Isto aqui são várias personalidades que ficaram de uma forma ligadas ao clube de uma forma, assim, forte. E eu vou-te mostrar aqui uns que tu conheces bem. Espera aí. Eu vou-te aqui folhear isto. É incrível. Eu vou-te... Para fácil de... Hã? Olha quem está aqui. O Laurentino. Grande foto do Laurentino. Aqui o Ricardo Costa também. Olha por aí. Mas o Laurentino está de uma maneira... É aquela cara de almofada, não é? que falavas antes. Ó pá, tens aqui muitas personalidades que estão ligadas ao Porto e ficas aqui também. Vais certamente conhecer um bocadinho mais da história do Porto. Claro. E a próxima edição, que esta edição já tem há alguns anos, a próxima edição tens de estar aqui tu. Vou-me fazer por isso. Vou-me fazer por isso. É incrível. É o peso. Mais um livro para a tua estante. Eu sei que tens uma estante lá em casa. Tenho, tenho, tenho. Tenho. Eu sei que tanto te aguento este peso, não é? Pois, vou ter que ver. É pesado. Logo, a maior figura. E tens aí o Presidente, o Pincar Torta. Mas é aí muita gente. Fantástico. Não vais ver agora o livro. Temos que ir embora. Mas vou lê-lo. Vais? Vou, vou, vou. Vou ver. Muito obrigado. Muito obrigado, Luís, pelo convite. Livro para um restaurante. Eu faço um livro. Sou sempre bom a dar prendas. Parece aqueles livros de ponto que as professoras usavam para bater e para assustar. Diego Branquinho, presente! Eu era sempre aquele que estava na primeira e estava a olhar para trás por algum motivo e me assustava com esse livro de ponto. Mas não batas com isto. Não se pode bater. Muito obrigado. Obrigado, amigas. Muito obrigado a vocês. Nós vamos fazer uma pequena pausa no programa. Acabamos de férias, não é? Nós não vamos de férias. Quer dizer, o Branquinho vai. Mas também não é muitas férias, não é? Não, não. São duas semaninhas e começamos logo a treinar. Eu não vou de férias. Eu vou estar aqui a preparar as coisas para depois, quando o Branquinho regressar de férias, estar tudo arranjado no pavilhão. Eu vou estar aqui a organizar as coisas. Mas o programa vai de férias. Vamos fazer uma interrupção, sei lá. Não vou arriscar. Pode ser um mesito, pode ser menos, pode ser mais. Queres arriscar? Não. Um mesito. Um mesito. Um mesinho. É saudável. Mais coisa, menos coisa. Mas muito obrigado a vocês que estiveram deste lado. Fizemos não sei quantos episódios. Este com o Branquinho, não arranjamos ninguém que fosse campeão dando bola e a foda da taça. Veio ele, mas para a próxima vai ser melhor também. Um abraço. Olha, muito obrigado. Grande abraço. Um abraço também para vocês. Tchau, malta. Até logo. Tchau, tchau.